Cara, eu nunca comecei, sempre... Nossa... Cameraman... Elf... Tá doido, a qualidade bate reto... Cameraman Elf hoje... Eu, seu comunidade, gosto de chamar Euslinho... Euslinho... Contopro... Gosto... Quem chama ele de Euslinho? Ah, pô... Ah, tá... É moco... Ah, doido, que essa é a minha cabeça... Ah, cara... Tipo, eu falei coisa que eu ia montar esse deck e não falou nada, papo... Vai... Sim, eu queria montar meu deck segredo... Já tava com duas semanas na frente, tentando montar esse deck aí... Só que meu deck é diferente... Eita, pô... Tipo, agora meu deck não te estaria lascado... Não é seu... Meu deck não tá lascado... Vai... Pega a keyboard, pega a... É... Eu não... Pega a keyboard... Pega a keyboard... Alguma caixinha montando ali... Vou te botar, tá cara... Pega, meu... Bate em mim... 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 É... Primeiro o esqueleto tá na minha mão... Eu pego a White Ninja... White Ninja?! Pega a White Ninja... Ah... LIVOU Vai ajudar muito ainda agora... Ah ta... 6.600 É... Vai... Vou mexer no caso. Vai. Volve. Os três com remoção. E... ...e... 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 제방. Tem que ser a viagem pro cemitério. Pode clicar nesse vídeo. Porra, não vai adianta nada, não esquece disso. Bato nela. Bobo. Acaba. Você é muito chato! Tá contado, parabéns. Perdido. É 2.516 Não sai Acho que a gente tem de vida de fim Eita, fome Toca